Então vamos lá, Bianca. Tempo no fim de semana não vai firmar de vez no nosso estado. Nas praias, vamos ao nosso mapa, por favor? A gente tem aqui, céu bastante encoberto hoje em todas as regiões, inclusive no litoral. Os ventos continuam trazendo bastante nuvens carregadas e isso provoca pancadas de chuva em todo o estado. A chuva pode ser bem volumosa hoje à tarde, na região de Curitiba e também nas praias. Há chance, inclusive, de alguns transtornos entre a tarde e a noite. As temperaturas ficam agradáveis na maioria das cidades, com 24 em Curitiba, 26 na região de Cascavel. Chega a esquentar um pouco em Paranavaí com 28 e também no litoral, porque como eu disse ontem, quem estava com a gente lembra, esses ventos trazem bastante umidade, bastante chuva, mas eles trazem também um ar mais aquecido. Amanhã a gente já tem uma condição de sol na área clara e pancadas isoladas do norte ao leste do estado. Só que repara no domingo, volta a chover um pouco mais forte na região do litoral. Na maior parte do estado o tempo fica seco e ensolarado. Mas no litoral, aí sim, teremos pancadas de chuva, região de Curitiba com um pouco mais de nebulosidade e um dia ameno. 23 graus é a máxima para a capital amanhã, 28 Maringá, Paranavaí, 26 litoral. No domingo não tem muita mudança em relação às temperaturas. Um dia ameno, leste e sul. E calor em todo o norte, noroeste e oeste do estado. Temperatura variando bastante de uma região para outra, assim como o sol. E isso faz toda a diferença, né? Temperatura variando bastante de uma região para outra, assim como o sol.